Ribeirão Preto bateu um triste recorde, 27 mortes confirmadas por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o último boletim da Secretaria da Saúde, foram 17 homens e 10 mulheres, entre 38 e 93 anos, que perderam a vida por causa da doença. Nas unidades básicas da cidade, a procura por atendimento ainda é muito grande. Você vê agora essa reportagem do Balanço Geral. Logo cedo, já havia movimento no polo Covid-19 da UPA da 13 de maio em Ribeirão Preto. Na unidade central de saúde, transformada em polo Covid-19 há pouco tempo, também havia pacientes buscando atendimento nas primeiras horas da manhã. Foi ali que a gente encontrou a Patrícia, tia do Guilherme, de 3 anos. O menino foi diagnosticado com pneumonia e precisa fazer o teste de Covid-19. Com o número de mortes em alta, Patrícia está com medo. Fica com mais medo ainda. A gente vê chegando mais próximo da gente, né? Onde a gente mora, essa semana já morreu mais um que estava internado. Em dois meses morreu praticamente cinco ou seis pessoas. Cada vez mais próximo da casa da gente. Segundo o boletim epidemiológico de terça-feira, mais 27 pessoas morreram por complicações da Covid-19 em Ribeirão Preto. Novo recorde. O maior número até então era de 20. No total, já são 1.436 mortos desde o início da pandemia. Além do número de mortes, o de contaminados continua preocupando as autoridades de saúde de Ribeirão Preto. Foram 526 novos casos da doença registrados em 24 horas. Já a ocupação de leitos de UTI para casos de Covid-19 passou dos 94%. Os números não surpreendem este infectologista. Mas não é surpresa, não existe um plano de combate à Covid no Brasil. Não existe um plano de combate à Covid em São Paulo. E não existe um plano de combate à Covid em Ribeirão Preto, que é reflexo dos três níveis. Nós temos um presidente da república, um governo federal, que nega a pandemia desde o início, nega a ciência desde o início. Em São Paulo, o plano de São Paulo, que é um plano que não é baseado em ciência, é baseado em taxa de ocupação de leito, de UTI, de internação, dá a mínima importância, acho que é um ponto nos critérios lá, que é o número de novos casos, que é a taxa de transmissão, que deveria ser o mais importante no combate à Covid, você tem que fazer baseado em como está a transmissão da doença na comunidade. Sem isso, nós estamos caminhando, já estamos no colapso, estamos caminhando para uma situação que vai ser muito dramática de se viver no país, infelizmente, para a saúde e também para a economia. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, todos os 27 mortos tinham histórico de outras doenças. Foram 17 homens e 10 mulheres entre 38 e 93 anos. Cinco morreram em casa e os outros 22 estavam internados em hospitais das redes pública e privada. O infectologista afirma que a pandemia saiu do controle e que lockdown, como o de Ribeirão Preto, na semana passada, só funcionaria com mais organização. É junto com uma campanha de conscientização, é junto com apoio social, é junto com apoio à empresa, é junto com campanha massiva para a população entender e aderir, e realmente ficar em casa, porque você não circula, mas você faz aglomeração familiar, você faz confraternização, a gente está vendo festas acontecendo, então é um conjunto de medidas, não é um atropelo e não é, vamos lá, aleatoriamente, faz cinco dias de lockdown e está tudo bem. Enquanto a vacina não chega para todo mundo, o médico alerta que só existe um jeito de se proteger contra o coronavírus. Ressição de circulação junto com apoio social, como eu falei, as empresas, principalmente as pequenas e médias, apoio social às pessoas para que elas tenham condições de ficar em casa, principalmente as mais vulneráveis. Apoio, então, auxílio emergencial para essas famílias, o monitoramento disso aí e testagem, testagem dos sintomáticos e rastreio dos contatos, quarentena desses contatos, para saber exatamente como está a transmissão, como estão os números, os novos números por dia, taxa de transmissão e a partir daí tomar as decisões acertadas em relação qual o grau de restrição e fica muito claro que fazer lockdown, fazer medida de gestão, não é simplesmente lá fechar o comércio, que isso já mostrou que não funciona. Olha, e esse infectologista, esse médico, ele traz pontos importantíssimos que para as autoridades muitas vezes acabam passando aí batidos. Nesse caso que ele citou sobre o índice de contaminação, o índice da taxa de transmissão do vírus, é que é o mais importante, porque em países onde a pandemia está sob controle e onde ela desacelerou muito rapidamente, em países como o Japão, em países da Europa, eles ficaram de olho e monitoraram justamente quem estava contaminado. aumentaram a questão da testagem, identificaram quem estava com a doença e imediatamente essas pessoas já eram isoladas dos familiares, dos amigos. Então, tentava fazer a prevenção para não ter que correr atrás do prejuízo depois. E é o que acontece aqui. E ele falou muito bem, né? Abre nossos olhos para esse ponto, porque não adianta só você investir em leitos de UTI, porque a hora que a pessoa já está com sintomas e a hora que ela piora, ela ficou pelo menos cinco dias com o vírus ativo no corpo, transmitindo para todo mundo sem saber. Então, não tem como você frear, porque não é uma gripe, não é uma doença que você pega na hora e dali meia horinha você já está com sintoma, já está espirrando, já está com falta de ar. Não! Ela fica escondida e você vai contaminando todo mundo durante quase uma semana. E aí a hora que você fala, meu Deus, estou com sintoma, tem que procurar um médico? Você já contaminou o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o pessoal do trabalho? Então, é muito perigoso. Se houvesse a testagem, olha, tive contato com alguém positivo, testa todo mundo, opa, detectou, isolou, mesmo que a pessoa não esteja com sintomas. Ponto! É isso que foi feito em outros lugares, é isso que não foi feito no Brasil. Testes até se perderam em depósitos, passou a validade, foram aí descartados e as pessoas, infelizmente, acabam tendo que pagar ou chegam para a testagem, como nós mostramos nos polos aí, Covid, tanto em Pranque, em Iberão e outras cidades, quando os sintomas já estão aflorados, já estão, infelizmente, aí aparentes e essas pessoas já contaminaram muita gente em vão. Ninguém está imune, infelizmente, a taxa de isolamento continua baixa, você faz o lockdown, ele derruba um pouco o índice de transmissão, porque tira uma boa parcela da rua, mas, infelizmente, continua contaminando.